Funcionando agora, a Michele Rosa volta a falar comigo, ela está acompanhando uma entrevista coletiva da Secretaria de Finanças de Goiânia e está apresentando proposta em relação ao Código Tributário do Município. A Michele vai trazer mais detalhes pra gente. Michele, para o cidadão, para o contribuinte, o que muda? Olá, mais uma vez, Olóres, e é justamente isso que eu vou perguntar agora pro nosso Secretário de Finanças, que está aqui ao meu lado, né, o Vinícius Henrique. Secretário, explica pra gente, o que muda pro cidadão goianiense agora com essa nova proposta, essa readequação do Código Tributário? Boa tarde. O prefeito Rogério Cruz nos determinou, Vinícius, crie cenários mais atrativos para o nosso contribuinte de 2023. Então, o que nós apresentamos agora foi o resultado de mais de 50 dias de trabalho. São mais de 20 pontos de intervenções que vão, desde atenuar a situação do IPTU, em uma situação, em um cenário melhor para o contribuinte. Há incentivo de ISS para empresas, há geração de emprego e renda, há manutenção dessas empresas aqui na nossa capital, porque a gente sabe que o momento econômico é delicado, com inflação alta, alta taxa de juros. Então, o prefeito Rogério Cruz tem tido essa sensibilidade. Então, o que está sendo apresentado aqui hoje é o resultado de todo esse trabalho. Agora, resumindo pro pessoal de casa, a principal proposta é congelar o IPTU nos próximos dois anos sendo reajustado apenas pela inflação, é isso? Congelar o IPTU, o prefeito determinou revogar os 45%, que era aquela possibilidade de aumento, aumentar ainda o teto do IPTU social, que é justamente para mais famílias em vulnerabilidade poder atingir essa isenção do IPTU. Então, enfim, são diversas intervenções, todas elas positivas, justamente para criar um cenário em 2023 muito melhor do que o atual. Agora, secretário, eu quero falar mais um pouquinho sobre esse IPTU social, porque tem muita família que está em situação de vulnerabilidade e essa nova proposta traz aí uma mudança para essas famílias? São duas mudanças principais. A primeira é o aumento do teto de 120 para 140 mil reais, então, ou seja, imóveis em Goiânia cujo valor venal seja até 140 mil reais será isento do IPTU. E a segunda é a redução de 17,5% do metro quadrado da casa de um pavimento, que é a casa terra. Essa redução também vai acabar levando o valor venal de alguns imóveis para dentro desse intervalo de até 140 mil e, obviamente, ela terá isenção de IPTU para 2023. Muito obrigada, secretário. Secretário, o Luário, você quer fazer alguma pergunta específica para o secretário? Já está valendo, vai ser valer para o ano que vem ou já está valendo para esse ano, Michele? Secretário, começa a valer já esse ano ou ainda vai para a Câmara dos Vereadores? Como é que vai ser esse processo de agora em diante? Nós encerramos essa etapa interna. O projeto de lei está pronto. Agora a gente entra em uma fase de melhor comunicar com a população e com os nossos órgãos, com o Poder Legislativo, com a Câmara, com o Ministério Público. Nós vamos fazer três audiências públicas, justamente para externalizar à população o que nós pretendemos para 2023. Olaris, nossa pretensão é que, logo após a eleição, nós possamos remeter esse projeto de lei para a Câmara Municipal e a Câmara Municipal, com toda a sensibilidade que nós acreditamos que ela vai ter, possa aprovar, sancionando para valer para 2023. Em 2023, nós possamos já lançar o IPTU com essas novas regras. Muito obrigada, secretário. Olaris, a gente volta no estúdio com você. Obrigado, Michele. Obrigado pela informação. Obrigado por trazer esses dados. E a gente tem a esperança de que vai pagar menos impostos. O problema nem é tanto o valor do imposto. Como esse imposto volta em serviço para a sociedade.